Obrigado, gente! Tire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim um adeus Me deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão E a gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim, não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim, não O que é que é, sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te der Ei! Tire seus olhos dos meus Quero ouvir! Eu não quero me apaixonar Ficou em mim um adeus Me deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão E a gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim, não Você é linda demais Você é linda demais Em tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim, não Não olha assim, não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer Mais uma vez! Não olha assim, não Você é linda demais Em tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim, não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer Ei! Ei! Eu não vou sair Não é assim, não Eu não hei! Eu não hei! Obrigado, gente! Vamos nessa, mal!